A Comissão de Constituição e Justiça dessa terça-feira, dia 25 de maio, aprovou uma série de projetos na área da saúde, entre eles a interrupção temporária de cobrança de multa para quem deixar de abrir processo de inventário dentro do prazo determinado enquanto estiver em vigor em Santa Catarina, estado de calamidade pública por conta da Covid-19. ...dispõe sobre a inexibilidade temporária da multa prescrita no artigo 13.1.A da Lei 13.136, de 2004, que dispõe sobre o imposto de transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, ITCMD, enquanto estiver em vigor em Santa Catarina, estado de calamidade pública declarado para os fins de enfrentamento à pandemia Covid-19, de autoria do deputado Vicente Carro Prezo, e o parecer é pela admissibilidade da tramitação da matéria. A medida provisória que dispõe sobre o ressarcimento de despesas extraordinárias para hospitais do SUS, por conta do aumento das internações em fevereiro deste ano, também foi admitida pela comissão. Os hospitais têm feito sacrifícios e, em um determinado momento, com insegurança de quando que poderia ser ressarcido as despesas que os hospitais tivessem antes que fosse reconhecido pelo Ministério da Saúde. A medida provisória viabiliza a dar essa segurança para os hospitais. Eles vão poder internar sabendo que vão ser ressarcidos ou pelo governo federal ou pelo governo do Estado. Outra medida provisória, a aprovada, suspende até 31 de julho deste ano a obrigatoriedade do cumprimento de metas aos prestadores de saúde em média e alta complexidade em Santa Catarina. Ela é crucial porque ela permite com que o Estado possa continuar pagando a política hospitalar catarinense, que somente neste ano vai colocar 300 milhões de reais em todos os hospitais de Santa Catarina. E, com isso, ele está autorizado, mesmo que o hospital, em função da pandemia, não consiga cumprir as metas. O número de cirurgias, de atendimento, em função da pandemia, o hospital não consegue cumprir essas metas e não é justo que ele perca recurso em função de que ele está atuando em outra frente em combate à Covid. Outro projeto aprovado trata da inclusão de trabalhadores da área de saneamento básico no grupo prioritário no plano estadual de vacinação.